Os seus dados podem ter sido vazados na Dark Web e eu vou mostrar pra vocês como descobrir se isso aconteceu. E pra quem não sabe, a Dark Web é uma parte da internet onde acontecem muitas atividades ilegais. E não é possível acessar essa internet utilizando os mecanismos de buscas tradicionais, como por exemplo o Google. Então bora lá pro vídeo. Pra gente verificar isso, primeiro você abre o seu aplicativo do Google, clica na sua foto de perfil aqui em cima e vai em Conta do Google. Agora aqui você arrasta pro lado e clica em Segurança. Feito isso você vai deslizar pra baixo, aqui ó. Começar a usar o Google One, clica nessa opção. Em seguida você clica em Iniciar o Monitoramento, aqui embaixo. Seleciona tudo aqui e clica em Permitir. Agora é só clicar em Concluído. Pronto, você criou o seu perfil de monitoramento e o Google pesquisou seus dados na Dark Web. E é só você clicar aqui em Mostrar todos os resultados. E como vocês podem ver aqui no meu, foram vazados em quatro tipos de sites. Ele mostra os sites que vazaram suas informações e o tipo de informação que foi vazada. E como vocês podem ver aqui no meu, foram vazados em São Paulo.